Olá, eu sou a Sónia Flávia e estou com vocês a ouvir Intenso, o seu podcast. Não se esqueçam de ouvir a Sónia Flávia e não se esqueçam de ouvir Intenso, o seu canal de podcast. Um beijinho e abraços para vocês. Vale a pena pensar nisto. E eis-o, vale a pena pensar nisto desta semana. Nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Pense nisto, tenha uma ótima semana. Vale a pena pensar nisto. Intenso, o seu canal de podcasts. Real Confraria do Maranho. Promovemos a tradição. O Luís do Táxi, em Pampilhosa da Serra. Serviço personalizado. Para mais informações, contacte 967055629. Para todo o mundo. Alho Alcides, comércio de carnes limitada. As carnes mais frescas da região. Sede na rua Castanheira Figueiredo, em Pampilhosa da Serra. 235-594-739. Faça já a sua encomenda. Grupo Notar de Zangões, do asfalto, simples e sobre rodas. Lareiros Nélia. Serviços de cabeleireiro, estética, manicure e pedicure. Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários, Centro Comercial Aja 3, na Vila da Pampilhosa da Serra. Visite-nos e cuide do seu bem-estar. Intenso, o seu canal de podcasts. No Facebook e no Youtube. Estamos sempre consigo para lhe proporcionar bons momentos. No Facebook e no Youtube. 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 Obrigado.